É um absurdo, Augusto. O Victor tá lá no posto médico. Quer dizer, o assédio, a cissa, continua. Aquele vampiro... Olha aqui, tudo bem, Antônio, eu vou te escutar, mas você precisa ficar mais controlado. Você tá muito alterado. Como é que eu posso ficar calmo? Promotor, eu exijo que o senhor tome uma providência. Tudo bem, dessa vez vai ser só uma queixa ou você vai querer abrir um processo contra ele? Não ia adiantar nada, né? Augusto, eu só preciso de um favor. Que você ligue outra vez pra aquele juiz, seu amigo, pai do Victor. O juiz Pedro Rocha? Ele mesmo. Ah, mas tenha certa paciência, Antônio. Eu liguei a seu pedido assim que o Victor chegou aqui em Maramores. Eu não posso incomodar ele... Augusto, eu só preciso de um favor. Que você ligue outra vez pro juiz, não custa nada. Já pensou que barato, Zeca? A gente vai poder passar a noite inteira no computador. Do jeito que a gente gosta. É, Matilde, não fique implicando que nem a tia Marta. É, porque a gente tá de férias, né? Quando as aulas começarem, muda tudo. Ah, Gui, você já contou pro Zeca que tá quase andando? Que notícia é essa, moleque? É exagero, Dabia. Quem dera. Mas por enquanto o Roger tá me ajudando pra caramba. Eu tava preparando uma surpresa pra meu amigo Baratão. Quando ele voltasse lá de São Paulo, eu ia esperar ele andando. Né, só que o Baratão resolveu voltar antes da hora, né? Poxa, Gui, eu tô super feliz com essa novidade. Cara, era isso que você precisava mudar a sua cabeça. É legal o Roger te dar essa força, sabia? Sabia que é a primeira vez que eu te vejo rindo desde que você chegou? Agora ela vai ficar com ciúme, quer ver? Você sorriu pro Gui, não sorriu pra mim. Então não sou ridícula assim, tá, Gui? Cara, você é a garota mais fiumenta da face da terra. Eu não sei como é que você aguenta. Aliás, eu tô estranhando você não querer que ele fique no seu quarto. Guilherme! Deixa de ser inconveniente, garoto. Ai, não vejo nada desse menino crescer. Não, não, não. Tietê? Juninho? Que surpresa legal, Renato. Por que que você não gosta mais de a gente, Isaac? Você não vai mais voltar pra casa, né? Nunca mais. Não fica assim, meu amor. Olha, a mágoa de adolescente passa rápido, você vai ver. Deixa ele ficar lá por um tempo. Vai acabar sendo bom pra ele. Nem sei o que eu fiz. Nem sei o que eu disse pra ele. Deixa a poeira abaixar. Tenta não sofrer tanto. Olha, lá ele vai ter tempo pra pensar, pra curtir a dor dele. Antes do que você imagina, ele vai te procurar. Vocês vão ter uma boa conversa, vão esclarecer tudo. Tipo, o que que isso tá acontecendo comigo? Às vezes eu acho que eu tô ficando louca. Tô sendo castigada pelo destino, sei lá. Eu tô com medo de levantar da cama, Rodrigo. Agora, todo dia que acordo, eu me pergunto qual vai ser o próximo problema. Qual vai ser a próxima rasteira. Tá aqui, felizmente eu achei. Você vai fazer eu passar por um vexame. Quer apostar como não? Alô, quem é que você tá falando? Mas, doutor Pivomar? É o senhor?